Eu fui até a obra de arte mesmo, vejam gente, tem passarinhos, olha só o trabalho Olha, olha a cor, o trabalho, o material Agora, me conta uma coisa, não é essa guitarra aqui que é do Engenheiros do Havaí? Foi, foi, foi do guitarrista do Engenheiro do Havaí E aí você encontrou, como é que foi essa história? Eu comprei há uns 3 anos atrás, o rapaz foi lá no estúdio, eu tava gravando um disco lá Testei o som, gostei do som e comprei Que maravilha Bom, vocês estão conhecendo então a coleção de Chimbinha Claro É um músico que ama o que faz, não poderia ser diferente Faz o som Olha, olha Que lindo Wow